Olá pessoal, aqui é o professor Luciano e vamos dar continuidade a nossa aula de estrutura de dados onde nós vamos implementar então os métodos que nós criamos para nossa classe vetor. Vamos aqui então o nosso programa principal, nós vamos criar assim um tipo vetor, vou chamar de vetor aqui, e ele vai receber novo vetor. Ok, então inicialmente nós temos aqui nosso vetor. Bom, o que eu quero fazer aqui em vetor? Eu quero adicionar dados a ele. Dados, que tipo de dados? Dados do tipo aluno. Vou chamar de a um, simplificando, tá? Aluno um. Então aqui eu tenho um new, aluno, eu já passo aqui por parâmetro o nome do aluno, aqui temos aluno um, e eu pego então o vetor ponto adiciona, e jogo o aluno um lá para dentro. Eu também posso fazer um adicionar da seguinte forma, vetor, adicionar, e aqui eu coloco um new, aluno, aluno, aluno dois. Muito bem, tá aqui, então dois inserts. E se eu quero imprimir? Vamos botar aqui um system out, e eu vou mandar aqui imprimir o meu vetor, já que eu implementei os métodos toString. Vamos compilar aqui, vamos ver que informação ele vai trazer aqui para nós. Opa, não trouxe nada. Por quê? Porque os métodos não estão implementados, e também não trouxe o nome de nenhum aluno, ele trouxe o quê? Ele trouxe essa informação aqui, certo? Que é uma referência então ao objeto que nós temos lá. Vamos corrigir isso na implementação, certo? Primeiro, vamos melhorar esse método para o string. Eu quero imprimir isso aqui, eu quero um método que vai imprimir de forma mais bonitinha o que está aqui dentro. Para isso, eu posso utilizar então a classe Arrays, que transforma para string a minha coleção de dados alunos. Ok. Vamos testar? Vamos ver que já tem uma diferença lá na informação. Olha ali. Bom, tem nulo, nulo, nulo e nulo. Por que nulo, nulo? Porque o método existe, mas ele não foi implementado. Nós temos aqui o método, né? Que não foi implementado. Então, vamos implementar. O método adiciona. Bom, tendo um vetor, eu tenho que, primeiro, adicionar um abaixo do outro. É assim que funciona. Eu adiciono um, adiciono o outro e adiciono o outro, assim por diante. Então, o que que eu farei? Eu farei o seguinte, eu vou pegar o meu vetor alunos e vou pegar aqui o índice que equivale ao tamanho do meu vetor, que é zero. E aqui eu coloco o aluno que foi passado por parâmetro. Posteriormente, eu pego o tamanho e acrescento um valor, porque agora eu tenho um aluno a mais e eu tenho um tamanho a mais. Agora, ao executar nosso código e após ter implementado o adiciona, podemos ver que temos aqui o aluno um e o aluno dois. No entanto, os outros dois, três valores estão como nulo. Então, aqui já temos uma característica da estrutura estática. A estrutura estática, e no caso aqui do vetor, ela aloca o valor espaço na memória para armazenar todos os valores possíveis e fica ocupando esse espaço. Mesmo que esses três últimos espaços não recebam valores. Está ocupando espaço de memória, certo? Diferente de uma estrutura dinâmica em que vai alocando espaços conforme a necessidade. Mas, ambas têm as suas vantagens e suas desvantagens, certo? Então, vamos vendo aqui no decorrer da implementação. Muito bem. Aqui eu adicionei. Agora, para mim buscar um valor. Como eu faço para buscar um valor? Tranquilo. Para mim buscar um valor, eu tenho que retornar o valor e eu vou retornar, então, da minha estrutura de vetor alunos o valor tal como o índice que foi passado por parâmetro. Muito bem. Vamos lá, então, ver. Eu vou buscar, em vez de imprimir o vetor, eu vou pegar aqui o meu vetor, que eu chamei vetor. Vou pegar o método pega e vou dizer que eu quero pegar o índice 1. Lembrando que o vetor começa em 0. Esse aqui é o primeiro índice e esse aqui é o segundo índice. Então, se é o índice, quer dizer, índice 0, índice 1. Então, ele deve me retornar este valor aqui, se tudo está correto. Olha só, aluno 2 veio enviado para mim, porque nós implementamos aqui esse método pega. E o método remove último. Como é o remove último? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que eu posso simplesmente pegar o último valor que existe. Como eu sei qual é o último valor? Eu chego aqui e pego alunos. O último está armazenado lá no tamanho, certo? O tamanho vai um índice a mais, né? Então, o último eu sei que é tamanho menos 1. Então, já posso botar aqui antecipadamente tamanho menos menos. E eu digo que tamanho recebe NULL. Vamos lá listar esse cara aqui? Muito bem. Vamos aqui no código. Vou retirar esse cara daqui, que eu não tenho intenção de pegar. Eu vou pegar o vetor, ponto. Não, eu vou listar, né? Acho que é interessante isso aí. Nós fazermos aqui uma listagem antes de remover. Então, eu adiciono aqui dois valores. Até vou mudar isso aqui, vou mudar isso aqui. Vamos mudar isso aqui. Vamos fazer uma organização aqui melhor. Aqui eu vou botar o primeiro. Ali tem o segundo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o vetor. Para nós vermos os dados ali dentro. Posteriormente, eu vou pegar o vetor e vou chamar o remove último. Então, vou imprimir novamente para que ele faça, então, para nós verificarmos se ele finalmente removeu ou não este valor que foi adicionado por último. Executando. Muito bem. Na primeira parte, onde eu imprimo os dois valores, está aqui. E na outra que imprime após a exclusão, ele excluiu o último valor. Lembrando que este é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Apesar de ter tamanho 5, os índices são 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Muito bem. Vamos terminando por aqui. E na próxima aula, damos continuidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.